La Alce inchada, um homem simples cuja jornada extraordinária o encherá de amor, calor e felicidade. Um remake oficial de Forrest Gump. Se algum filme de Hollywood se presta ao melodrama de Bollywood completo, é este, mas, La Alce inchada, mede suas batidas emocionais taticamente, aplicando golpes pungentes esporadicamente. Conhecer os principais pontos da trama, e o arco geral de Forrest Gump, não diminui nem um pouco o impacto desta versão, já que o roteirista Tuco Karni constrói um mundo rico para La Al que parece totalmente independente do de Forrest. Em La Alce inchada, o remake de Advait Shandand Forrest Gump, a estrela de Bollywood Amir Khan, 13 Idiotes Dangal, interpreta o personagem em título como possuidor da mesma inocência de olhos arregalados de seu antepassado americano, mas, talvez graças ao senso avassalador de seriedade brega dos cineastas, emerge como uma figura mais propiciadora. La Al é movido menos por um impulso de seguir ordens, e mais pelo carinho e carinho entusiasmados que ele carrega com sua mãe, Mona Sin, sua amada namorada de infância Rupa, Kareena Kapoor, e o soldado inimigo que virou amigo a quem ele resgata, e eventualmente entra no negócio com, Manav Vig. La Alce inchada, ainda pode ser tão extravagante quanto o Goon em sua tendência ao sentimentalismo descarado, mas é um filme mais deliberadamente enraizado em filosofias de gentileza. É a versão superior. La Alce inchada, chega às telas após 20 anos de purgatório. Houve a década de escrita do roteirista Ku Karni, seguida por outros 10 anos de Ku Karni adquirindo os direitos do original. Como raro remake indiano a realmente ter o selo oficial de aprovação do remake, o filme é livre para seguir o storyboard original de Eric Roth, agora mergulhando em elementos culturais, históricos e religiosos indianos a cada passo do caminho. A equipe, La Alce inchada, se destaca nisso. Desde a estrela em ascensão que adora os movimentos de dança de La Al, até a cena em que ele perde o aparelho nas pernas, Bag La Al, Bag. A versão preguiçosa de adaptar um filme internacionalmente está mudando sua localização, elenco e pouco mais, mas Ku Karni é meticuloso em encontrar não apenas a versão indiana de cada batida de Forrest Gump, mas infundindo-a, com o mesmo charme, que fez o 1994 filme tão indelével. La Al, também se destaca de Gump, pois o personagem principal testemunha vários momentos da história indiana, mas nunca é retratado como o anjo da guarda beatífico da história. Apesar da participação fofa da sensação pop Shah Rukh Khan, os cineastas nunca tiveram a presunção de declarar La Al o caráter nacional essencial da Índia. Ele é apenas um humano. O filme é melhor para isso. La Alce inchada, dificilmente é uma contemplação da filosofia pacifista ao estilo Terrence Malick. É, em última análise, uma ópera ampla e sentimental projetada para que o público pegue seus lenços. Mas tem um ponto de vista mais complexo e gentil do que o filme que está refazendo. Apesar de ser brega, La Alce inchada é inesperadamente desarmante.